E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera O vídeo de hoje é a atualização que saiu aí, tô aqui na Play Store aqui, galera Vamos ver aqui ó, qual a informação que tem aqui Mas antes eu gostaria galera, de pedir o like de vocês, a inscrição, beleza? Eu não parei com essa série, tá galera? Eu só tinha dado um tempo que eu estava sem tempo e o Last Day apareceu várias novidades aí, beleza? Então estamos voltando com tudo de novo, com essa série que é incrível aqui no canal, tá galera? Vamos lá, vamos ver aqui ó galera, as novidades que tem aqui, que eles colocaram aqui, beleza, vamos lá O comerciante tem novos itens pra trocar, entendeu? Aquela parada lá tinha que você ficar pegando as paradas lá naquele espaço lá, daquele dinossauro de Rex lá Era carne de pescoço, tá? Você perdia muito tempo passando pra lá e pra cá, tá? Não era difícil, mas você perdia tempo, beleza? Agora os comerciantes tem um parâmetro de reputação Quanto mais alto o valor, mais itens para troca ele tem disponível, beleza? Achei maneiro, entendeu? Então conforme você vai subindo a sua reputação, os níveis e os itens vão sendo melhores, tá galera? Vamos lá Prepare-se para conhecer os líderes Os troféus de vitórias sobre um líder são muito valiosos para os comerciantes Então agora a gente acredita que vai ter troféus de vitórias, tá galera? Dependendo do líder que você matar, acredito eu em cada espaço lá, em cada mapa Achei interessante, beleza? Vamos lá agora aqui, ó A invasão dos líderes Os líderes que você conheceu no evento do carro batido agora podem visitar outros locais Então de repente você tá na pedreira nível 3 lá e um líder desse invade lá, tipo o Big One Ficava aparecendo lá Achei interessante, achei legal Então vamos lá agora na última paradinha aqui Prepare-se para combater os predadores perigosos Novo pacote de equipamento feito de couros e dinossauros disponível Rapaz, achei top hein galera A gente vai ter um novo equipamento ali Uma nova armadura Muito da hora mesmo Vamos voltar aqui, vamos deixar meu jogo atualizando aqui Beleza galera? Diz aí o que vocês acharam da atualização aí E deixa aqui no comentário aqui Hoje é o primeiro vídeo do dia de muitos Valeu? Tamo junto aí, um abração Fui Tchau 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 Tchau